Muito bem, agora sim, muito bem-vindos minhas amigas, meus amigos investidores, dia 17 de maio de 2024, sexta-feira. Claro que tem análise técnica das ações de Casas Bahia SA, BH e A3, bem-vindo ao canal Milhão, bem-vinda também ao canal Milhão, peço que se inscrevam. Quem ainda não é inscrito, peço que dê uma força ao canal Milhão, se inscreva e ative o sininho de notificações e prestem bastante atenção no meu comunicado desse momento aqui. Estamos expandindo os serviços de carteira recomendada do canal Milhão e agora, a partir da semana que vem, nós teremos carteira de curto prazo, carteira de curtíssimo prazo, operações dentro de uma semana e também carteira de opções e nós estamos no mês das mães, isso significa que você vai poder ter acesso ao nosso serviço por assinatura com um belo de um desconto, eu falei que no mês das mães o canal Milhão seria uma mãe, hein? E o formato desses novos serviços serão idênticos ao formato da carteira semanal VIP independente campeã do canal Milhão. Todo domingo à noite nós vamos passar pra vocês as recomendações e também um vídeo explicativo e toda manhã continuamos firmes com as atualizações diárias no pré-marketing, hein? Olhem, é o seguinte, aqui embaixo tem um WhatsApp, basta que você entre em contato comigo pelo WhatsApp pra me dizer qual o seu perfil e o que você deseja com o canal Milhão. Será muito bem atendido e vamos faturar ainda nesse mês de maio, hein? Por falar em faturar, desta vez aqui, BH e A3 na semana, a ação valorizou 14,2% Vai deslanchar, meus amigos e minhas amigas? Muita calma nessa hora, a gente vai pra análise gráfica, pra análise técnica, pra leitura dos indicadores Pra responder pra vocês com mais segurança. Hoje a ação valorizou 1,7%, terminou o pregão a R$ 7,78 e uma semana um tanto quanto conturbada em função das notícias de Petrobras da terça-feira E tivemos, então, um Ibovespa bem volátil Posso dizer que, apesar da volatilidade do Ibovespa As ações de Casas, Bahia, BH e A3 foram bem durante a semana, hein? A questão agora é a seguinte, será que existe sustentação pra que essa ação continue Por exemplo, na semana que vem, valorizando no caminho de valorização? Bora pro vídeo, hein? Se você gosta de análise gráfica, se você gosta de análise técnica Fica até o fim desse vídeo, porque vai ser 100% sobre esse assunto daqui pra frente E eu estou no gráfico das ações de Casas, Bahia, BH e A3 A partir desse momento aqui, analisando candles semanais Quando eu analiso esse gráfico de candles semanais Estou de olho em operações de médio prazo E, por enquanto, o preço de BH e A3 ainda respeita a LTB Linha de tendência de baixa de cor amarela que eu coloquei aqui Então, apesar da valorização na semana de incríveis 14,2% Lembro que na semana passada A ação tinha caído na mesma magnitude Então, somente se recuperou por enquanto Então, pra médio prazo, a tendência de BH e A3 das ações Desta empresa ainda é de queda Vou trocar agora de indicador Porque vamos pro swing trade de curto prazo Aliás, você prestou atenção na primeira parte do vídeo? Ou será que você entrou somente aqui no vídeo, hein? Nós ampliamos as nossas carteiras semanais de recomendação E agora estamos trabalhando, a partir dessa semana, com carteira de curto prazo Que é a nossa, que vocês bem conhecem Carteira de curtíssimo prazo Operações abertas e fechadas dentro de uma mesma semana E carteira de opções, hein? Seguindo o mesmo rito O mesmo procedimento vencedor da nossa carteira semanal de ações Não perde seu tempo, então O WhatsApp tá aqui Assiste esse vídeo aqui Já entra em contato conosco pra escolher qual assinatura que você vai aderir Pra você faturar na Bolsa de Valores Ainda no mês de maio E ainda com o desconto especial do mês das mães Que eu prometi pra vocês e estou cumprindo, hein? E agora, meus caros Estamos aqui no gráfico de BH e A3 e Kendo's diários Vale a pena comprar ações das Casas Bahia? Na nossa opinião, aliás, nós demonstramos a nossa opinião nos vídeos anteriores E montamos, aliás, dois setups Lembram disso? Setup de venda a descoberto Com o objetivo de fechamento de gap aqui embaixo Ficou pra trás, né? Porque a ação tá subindo Jóia, então Chegou a hora de comprar BH e A3? Na minha opinião Temos que aguardar o rompimento da LTB amarela Mesmo a LTB do gráfico anterior aqui, ó Olha ela aqui, ampliada Ainda não temos um pivô de rompimento aqui E mesmo que tiver Eu não vou me empolgar E daqui a pouco eu respondo por que eu não vou me empolgar Mas fato é que o próximo preço-alvo dessa ação é R$ 8,06 Ela fechou hoje em R$ 7,78 Eu estou aceitando comprar apenas a partir Eu estou aceitando comprar apenas a partir de R$ 8,31 Que é o meu setup pela análise gráfica, ok? Mais detalhes? Sim, mais um detalhe já da análise técnica, hein? Média móvel aritmética de 20 períodos A linha azul aqui já começa a apontar pra cima Eu quero que continue apontando pra cima Que haja a quebra da LTB Pra que eu consiga entrar aqui em cima em R$ 8,31 Até pode dar uma leve correção aqui no zig-zag de alta Seria sensacional na minha opinião Mas não necessariamente tem que haver, tá? Porque eu já tenho aqui uma máxima Que é o meu setup de rompimento de máxima recente Então, estou me referindo à máxima do dia 3 de maio Eu já tenho o setup, tá? Já tenho o setup, então Que é compra a partir de R$ 8,31 Mais alguns detalhes da análise técnica? Bom, nós temos um sinal técnico do IFR de 14 períodos lá de trás, né? Aqui, né? Naquele mega candle de 34%, né? Que, na verdade, esse indicador não serviu pra entrar nesse candle aqui Porque as pessoas entraram mesmo pelo fluxo de volume E também pela cotação crescente no dia Mas o fato é que esse indicador aqui é ótimo pra médio prazo E, bem ou mal, nós temos um sinal de compra aqui Ele está agora meio que pra lá e pra cá Tá lateralizado, né? Então, nesse momento aqui Ele está lateralizado, sem sinal Mas nós temos um sinal lá atrás Eu lembro vocês Principalmente os amigos que têm pretensão De investir no médio prazo Entre um mês a um ano Então estou falando de meses, tá bom? Por quê? Trades mais curtos Nós vamos fazer a nossa entrada gráfica Por rompimento de máxima recente Como eu falei pra vocês, hein? E detalhe, hein? Desta análise gráfica aqui Da análise técnica Jamais operem sem stop loss, hein? Escolham o stop loss de vocês Eu busco semanalmente aqui Fazer uma análise técnica Generalista Porque eu não te conheço, hein? Os nossos assinantes são conhecidos Pedem auxílio durante a semana E nós projetamos os níveis de stop pra eles, tá? Mas como eu não conheço vocês Só tem uma forma de eu ajudá-los, então Com stop loss Vocês sendo assinantes do canal Milhão Entendeu? Bom, vamos continuar aqui Eu quero mostrar mais alguns indicadores pra vocês Na verdade, mais dois indicadores Primeiro O volume Não me convence, hein? Subindo aqui Mas o volume não me convence Baixo volume nos últimos cinco dias Na semana passada também chegou pouco volume Os investidores não estão muito interessados em BH e A3, hein? Não estou percebendo empolgação do mercado aqui Agora, se você for olhar OBV É claro que ele está indicando divergência de alta Enquanto o preço lateraliza, ele vai subindo Porém, o OBV está sofrendo grande influência desse ponto aqui, desses dias aqui Porque, na verdade, esses dias aqui, dia 29, dia 30 de abril e dia 2 de maio chegou muito volume E aí influenciou bastante no cálculo e aí influenciou bastante no cálculo do OBV Eu vou postar Eu vou postar pra vocês aqui Beleza? Mais uma semana, então Com análise técnica das ações BH e A3 Qual a sua posição, hein? Está comprado? Está vendido a descoberto? Está alugado? Está no curto prazo? Médio prazo? Longo prazo? Ou será que você vai operar opções de BH e A3, hein? Põe nos comentários que eu estou muito curioso por saber E por conhecer o seu perfil Abraço, boa sorte aí, bom final de semana, tchau